E vocês temos que dar a caminhada de um da Pérsia. E vocês temos que dar a caminhada de um da Pérsia. E vocês temos que dar a caminhada de um da Pérsia. E vocês temos que dar a caminhada de um da Pérsia. E vocês temos que dar a caminhada de um da Pérsia.